Música Plano de saúde deve custear transporte se município ou cidades vizinhas não oferecerem atendimento, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, o juízo de primeira instância condenou a operadora de saúde a fornecer transporte a um beneficiário do plano morador de Itatuí para o tratamento em hospital de Sorocaba. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. Em recurso especial, a operadora sustentou que não estaria obrigada a custear ou reembolsar as despesas de transporte, porque já garantia ao beneficiário o atendimento em hospital que não ficava na cidade onde ele morava, embora pertencesse à mesma região de saúde. Ao negar provimento ao recurso da operadora, a terceira turma decidiu que quando não houver possibilidade de atendimento do beneficiário no município onde surgiu a demanda ou em outro que faça fronteira com ele, o plano de saúde deve custear o transporte de ida e volta para uma cidade que ofereça o serviço médico necessário, na mesma região de saúde ou fora dela, independentemente de ser o prestador do serviço credenciado ou não pelo plano.